Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Cartel Tycoon aqui no canal do Aka Mais do que eu apresentei a vocês comigo, galera, eu quero agradecer demais a participação de vocês no primeiro episódio Os comentários, os likes e tudo mais, é por isso que eu estou trazendo o segundo episódio Foi muito bem o primeiro episódio, muito obrigado mesmo pra você que deixou aquele comentário rapidinho por mais episódios E eu tenho uma gama de novidades aqui pra vocês A primeira coisa que eu quero é... confessar, né Eu descobri porque isso aqui não estava funcionando logo depois que eu gravei aquele episódio, eu acabei descobrindo, né Lembra que eu coloquei os destinos aqui como a pista de pouso e o banco justamente pra esse cara aqui vir pegar o dinheiro e levar automático, né A minha ideia, pelo menos, de fazer era isso Bom, isso aqui não estava funcionando, ele tem três caminhos de transporte aqui, mas os caminhões nunca estavam saindo Simplesmente que eu esqueci de ativar essa construção, tá Agora que eu ativei, olha só, tem até evento, tá Eu ativei, completei a missão, nós temos um evento aqui agora Eu vou passar aqui rapidinho Basicamente o cara está falando de um sonho que ele teve e tal, não sei o que, de uma produção e blá 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 Aí esse cara aqui vem e dá a ideia, né O que você acha da gente fazer? Eu tenho duas coisas pra fazer, eu posso tomar produção à força ou eu posso construir a minha própria cadeia de produção Eu prefiro construir a minha própria cadeia de produção porque eu quero mostrar pra vocês como que é essa parte aqui dentro do jogo, tá Então, por enquanto é isso Agora esse caminhão vai funcionar, isso aqui vai funcionar conforme nós gostaríamos que funcionasse Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, galera, antes de tentar fazer qualquer coisa É subir a fazenda pro nível 2, tá A fazenda eu vou precisar dela no nível 2 Então, vamos deixar as coisas acontecendo aqui Vou deixar até na segunda velocidade aqui Nós estamos fazendo as entregas aqui normalmente, tudo mais E uma das coisas que eu quero fazer também, galera, é tomar esse porto aqui, tá Esse porto vai ser mais um ponto de escoamento pra gente Esse cara tá vindo pra cá, maravilhoso Eu quero mover você Por favor, mova pra cá, tá Eventualmente, eu consigo tomar, tá vendo Dois de poder pra mim versus um dele Então, aquilo ali eu consigo tomar Eu quero tomar aquilo ali, que vai fazer sentido pra mim Deixa eu carregar essa grana aqui também Já estou aqui fazendo isso Let's go, baby O que que tá rolando aqui? Acho que vocês estão sem itens, né Pra conseguir produzir Perfeito, ok Então, galera, agora, o que que eu vou fazer aqui? É, basicamente O que eu vou fazer aqui, basicamente, é tomar um novo ponto, tá De entrega e produzir uma nova erva medicinal Que vocês já vão ver Inclusive tá aqui, né O que que é pra gente produzir Mas pra isso eu preciso das fazendas nível 2 Acho que vai demorar um pouquinho Deixa as coisas acontecerem aí Deixa eu até aumentar a velocidade Porque eu realmente dependo disso aqui agora, tá Aquilo ali acontecendo Nós vamos setar algumas produções Eu já poderia começar a setar Pra ser muito sincero Talvez Vamos lá de novo Quero fazendas Eu não me lembro como que eu Não é aqui Como que eu rotaciono, galera? Esqueci Ah, aqui Agora eu estou torto Ok Eu quero uma... Por aqui? Não Não quero que aquele outro depósito atenda você Uma coisa aqui assim, então Um Dois Três Vou precisar de algumas, tá Então por isso que eu vou Ahn... Go big ou go home aqui, né Vou colocar uma por aqui assim Quatro Deixa essas coisas aqui Ativadas E... Deixa eu desligar elas por enquanto Que eu preciso aprimorar elas, tá, galera? Por isso que eu estou desligando Vamos desligar também Não quero produzir nada ali Desligar Perfeito Vamos desligar Desligar também Perfeito E aqui também, por favor Ok Desligar também Legal? Eu preciso que essa pesquisa aqui termine Com a pesquisa terminando Nós seremos capazes de evoluir esses caras, né Mas eu já posso ir setando aqui também Ahn... Comunicação com o armazém Deixa eu ver aqui Talvez eu consiga colocar uma fazenda a mais no meio Pegando aquilo de automático Acho que eu estou, né Brilhou, brilhou Brilhou Perfeito Então aqui assim eu pego todo mundo Legal Vou fazer aqui também Não, prefiro aqui em cima Perfeito Vou conectar essas fazendas aqui Eu estava pensando, galera Se dá pra colocar mais uma fazenda aqui, ó Porque vocês vão ver Gasta muito material pra fazer isso Só que se eu colocar aqui Eu não sei exatamente como que eu vou passar as ruas Talvez dê Vou fazer alguma coisa Ver se eu fizer ela bem colada aqui Eu acho que dá Vou fazer isso Se não der a gente destrói isso Ok, fazendas nível 2 Eu quero aprimorar todas essas fazendas Vamos aprimorar, aprimorar 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 E aprimorar Perfeito Nós vamos colocar nossa nova erva medicinal aqui Olha só Não café Apesar de ser uma boa Pra fazer café Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, perfeito E eu quero Passar estradas Vamos passar estradas Passar de asfalto mesmo, vai Não tem porquê não ser Não tem porquê não ser A primeira estrada que eu quero passar Posso conectar aqui e aqui direto Maravilhoso Eu acho que eu posso Conectar aqui e aqui direto também Maravilhoso Agora, essa estrada aqui Eu quero passar aqui primeiro Daí sobe Daí conecta lá Perfeito Porque daí eu vou conectar você com você Vou conectar você com você Perfeito E aqui mais ou menos a mesma coisa Passar até aqui Até aqui assim E daí encosta lá Perfeito Você conecta aqui Maravilhoso E você conecta lá em cima Ok Let's go baby Acho que vai funcionar sim Eu tenho que ativar, né Vamos ativar essas fazendas agora De ervas medicinais Obviamente Estamos produzindo aqui Matéria-prima para Coca-Cola Neste momento Pra quem não sabe Coca-Cola era um produto Pra gastrite, né Então faz todo sentido Nós termos alguma coisa aqui Tá Faz todo sentido Ok As coisas estão acontecendo Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete fazendas É isso Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Uau Tá bom Tá te fazendo isso com ótima produção Então isso aqui já estou Não, não quero isso Caramba Wtf A produção tá correta Why? Por que que você está Why? Faz muito sentido Mas ok Eu tinha um pouco disso aqui Vai saber porquê Deixa eu pegar meu cara Cadê ele? E você Move pra cá então Tá Move pra cá Inclusive Tá bom Eu tenho isso aqui Eu vou precisar de um laboratório Eu acho que eu preciso de um laboratório Eu preciso pesquisar um laboratório novo Deixa eu até olhar isso aqui galera Porque Se não me engano Nós vamos ter que processar no laboratório É exatamente isso Eu preciso do nível dois de laboratório Eu já deveria estar pesquisando isso Let's go baby Pum Ok Pra gente Conseguir processar essa coisa Aqui Amassei Esgotou A Capacidade de armazenamento Ok Eu sei Ah você não consegue chegar ali Porque eu não tenho Uma estrada conectada Ok Vamos Conectar então Perfeito Agora você por favor Mova pra cá Ahn Ok Esse cara veio e pegou o suborno dele Quer dizer A contribuição né Deixa eu pegar isso aqui daqui E trazer Pra cá Só pra esvaziar ali Perfeito Vamos mover pra cá Deixa eu esvaziar isso aqui Senão nós teríamos problemas Hum Pra cá Perfeito Poderia não estar fazendo É Eu não vou fazer isso aqui Manual não Vai Vai dar muito trabalho Mandar os caminhões Ir lá Entregar Oh Fuck Sink Qual o problema Cara Tem alguma coisa errada Ah não Agora sim Agora sim Ok Agora eu estou produzindo O que eu tenho que produzir Ahn Deixa eu pegar aqui Entregar Isso aqui Aqui Eu preciso Eu realmente preciso do negócio nível 2 Senão eu estou Com problemas Ahn Talvez Fosse uma boa Desativar essas coisas Por enquanto Porque eu não tenho laboratório Só que quando fica lotado Não sei se vocês lembram Mas eu posso ter problemas Ok Venha pra cá Eu vou tentar Tirar um pouco dessas folhas Daqui Pera aí É Você está lotado Aquelas folhas Lá mesmo Eu vou Não mover Eu quero entregar um pouco dessas folhas Para esse armazenamento Aqui talvez Só para Espalhar o armazenamento Ok E aqui De novo Eu quero entregar Isso aqui Pode ser aqui Talvez ele carregue mais Assim Ok Move pra cá de novo É Estou com a sensação Que ele carrega mais Assim Vamos pegar aqui de novo Pra cá Ok Tem problema Eu lotar isso aqui Vamos pra cá de volta Preciso do meu laboratório Vamos de novo Com isso aqui Acho que aqui acabou Perfeito Beleza Move pra cá de volta Na verdade Eu quero você de cá Perfeito Eu preciso de laboratórios Agora É o que eu preciso Preciso de laboratório Nível 3 Infelizmente A gente tem que deixar As coisas acontecendo O que está rolando aqui? Ah Eu acho que está mostrando Que eu posso aprimorar Isso aqui tem eficiência De 85% Por algum motivo Eu vou aprimorar Isso aqui Eu quero ver o que acontece Eu pra 16 horas Acho que não fez diferença nenhuma Porque Eficiência tem 85% 16 horas Pra produzir Tá vendo? 16 horas É Não faz sentido Só faz sentido Você fazer o upgrade Nas fazendas Caso você vá usar Alguma das outras Produções Ok Bom teste Aqui Eu acho que isso aqui Subiu também Pra mostrar Que aumentou a eficiência Talvez seja isso também Ok galera Let's go baby Quanto tempo que ainda falta? 4 dias restantes Fala sério Estão na velocidade máxima Que deixa os 4 dias passarem E daí nós vamos começar A nossa verdadeira produção Aqui A próxima produção Inclusive eu já poderia Começar a pensar Nela Eu não sei se um laboratório É o suficiente Provavelmente é Provavelmente é Mas o que eu vou fazer aqui É o seguinte Eu quero Cadê? Construir Produção Eu preciso de um laboratório E provavelmente eu vou precisar Empacotar essas coisas também Então eu vou colocar o laboratório aqui Desse lado Perfeito E eu vou colocar a oficina aqui Desse lado Perfeito E eu vou colocar as estradas Ligando essas coisas Aqui Perfeito Ou se eu posso conectar direto Conectar Só por estética mesmo Questão estética Eu vou deixar Ok Você pega a oficina no laboratório Isso tá maravilhoso Eu preciso fazer o upgrade de você E você Eu quero Empacotar isso aqui É importante Ok Laboratório nível 2 Vamos aprimorar isso aqui Perfeito Quero tudo isso aqui Você provavelmente Já está entregando aqui E esse cara aqui Precisa disso e disso Perfeito Vamos dar uma olhada agora Se isso aqui vai funcionar Uma das coisas que eu quero fazer aqui também É entregar tudo isso Isso aqui pra cá Perfeito Tem bastante coisa aqui Quanto que eu preciso Pra produzir 33 unidades É isso? Exatamente isso A eficiência aqui está Extremamente baixa Até porque eu esqueci de Ativar de novo Nosso plantio Aqui Vamos ativar nosso plantio Ativar 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 E ativar Perfeito Eu só quero me lembrar de uma coisa É você que faz a entrega Ou é Eu faço a entrega direto daqui Eu acho que é direto daqui Não é? Yep Direto da pista Direto desse lugar aqui Então eu faço a entrega direto daqui Eu gostaria de entregar Na verdade eu posso entregar aqui Acho que não tem problema Se bem que o armazenamento fica sempre lotado aqui E tem alguém entregando isso aqui também Tem alguém entregando isso aqui Por algum motivo Eu exporto isso aqui também O avião está voltando Eu quero ver se eu vou exportar isso aqui Galera Se isso aqui faz sentido Esse 56 aqui Ou simplesmente está aqui Porque é por algum erro Mais um dia Pegou Chegou Beleza É Está aqui por algum erro Então vamos pegar esse cara aqui Vamos ver para cá por favor Thank you very much E eu quero pegar isso aqui E trazer Para cá eu acho Exatamente isso Vamos ver para cá Porque eu acho que eu não peguei tudo Definitivamente eu não peguei tudo Quer saber? Eu quero Entregar Isso aqui eu vou entregar tudo Vai Se bem que você tem um limite Você não vai entregar Tanta coisa se não Vou trazer para cá Ok Vou para cá de volta Perfeito Enquanto isso galera O que eu quero fazer aqui também Se já foi Eu posso ir para o terceiro nível Mas eu acho que não faz sentido Por enquanto Oficina no segundo nível Meio que vale a pena Não sei exatamente o que Que vai Ainda tem usina química Uau Aço hidrocolídico Que é o que eu preciso Para aumentar a produção O que será que ela usa Vou pesquisar isso aqui Bem caro Bem caro Mas ok Ainda sobrou um resto Ali né Sobrou Ok Move para cá Por favor As exportações não estão das melhores Aqui Se eu quiser aumentar a produção Eu realmente vou ter que entregar Vou ter que começar a escoar aqui pelo porto Vai ter que ser isso Ok Vamos ver se isso aqui está funcionando Conforme nós gostaríamos Acho que Acho que está O que falta mesmo é produção Isso aqui né Isso aqui tem a produção bem lenta Então isso aqui acaba parando Isso aqui também para a produção Mas o segredo é que Essa produção aqui Ela é lenta Né Eu poderia Colocar mais algumas fazendas Aqui ao redor Só que a eficiência seria bem Pequena Hum Talvez valha a pena Talvez valha a pena Um Dois Três Quatro Perfeito Tentar aumentar a produção Vou aprimorar isso aqui E produzir isso aqui Perfeito Eu já consigo aprimorar antes Ok Interessante Ok Eu quero estradas Pode ser de você primeiro Perfeito Ok Eu gosto desse esquema aqui Ele está produzindo o correto Você não está Como que eu queimo isso aqui Ei Você Logo para cá Vamos ver se eu consigo queimar isso aqui Queimar a propriedade Ok Ok Queimei É só isso Basicamente é só isso Realmente o negócio é queimado e pronto Ok Bom saber Se eu quiser eliminar evidências Então funciona dessa forma Ok E agora que eu queimei Ok Quero aprimorar Produzir isso aqui Perfeito Vamos ligar em uma estradinha aqui Maravilhoso Deixar esses negócios aí evoluindo Eu não sei exatamente porque isso aqui está subindo assim Tá A essência aqui continua em 30% Então realmente não sei Talvez porque eu tenha feito upgrade Ou coisa desse tipo Realmente não sei Está pedindo para eu produzir 50 unidades aqui Eu estou quase terminando Ok Pesquisei usina química Química custa 4 mil Não sei exatamente para que ela serve Eu adoraria encaixar uma aqui se possível Consegui De alguma forma Se eu fosse Produz isso aqui Deixa eu conectar Essa estrada Aqui talvez E é isso Eu preciso de ácido Vou conectar o ácido aqui Daí vocês vão entregar Hello there Tony Quinteiro Quem é você meu querido Senhor Félix Não acredito no que vejo Lembra de mim Desculpe Não tenho certeza O óleo do Félix Contraem voluntariamente Olá senhor Félix Meu nome é Tony Quinteiro Mas muitos me chamam de monstro Você me ajudou muito tempos atrás E agora eu finalmente encontrei Quero fazer parte do seu cartão Ok Que bom que eu te ajudei É isso aí Tamo junto Tony Ok Com ácido hidrocolírico Aqui a coisa vai Aumentar a produção Basicamente o que eu tive que fazer Foi construir a indústria química mesmo Vamos pra mais um upgrade Os upgrades tem se pagado bem aqui Residência seria interessante Para que serve residência Assumo controle de todas as regiões Só isso que eu tenho que fazer agora Para que serve a residência Ah bom Para ter caminhões de serviço Ok Não quero exatamente isso agora não No banco eu consigo fazer upgrades? Não Vamos com... Ah isso aqui é bem caro né Não tenho dinheiro suficiente ainda Para fazer aquele upgrade ali não Ah... Você também pode mover Sei lá pra cá E o Tonic inteiro Cadê ele? Sabe qual que é o poder de ataque dele? Cinco Uau Ah... Eu consigo Pegar isso aqui? Na verdade eu consigo Let's go baby Ah... Adianta eu atacar com mais de um? Vamos ver Talvez adiante Olha só O cara já está fazendo a zoeira dele lá Sem... É... Definitivamente soma galera Definitivamente soma Já que soma Let's go Aqui é quanto? Aqui não dá né Não Não, 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 não O que você está fazendo? Eu cliquei Oh God Como que eu cancelo? Não Não, 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 não Não Abortar a missão Foi Miss Click Não Eu vou matar meu cara Não Galera Vou encerrar o episódio por aqui Tá? Não quero mostrar pra vocês O que vai acontecer não Ah... É mais que eu prazer ter vocês comigo Meu nome é Waka Aquele abraço E até o próximo episódio Tchau, tchau